Se tudo que vai volta, meu bem, eu já voltei Mas voltei pra putaria, agora eu vou ficar de vez Fiei, olhei, sentei Fiei, olhei, sentei Fiei, olhei, sentei Sequência de toma, toma, cuidado, não se apaixona Virei a dona da zona Olhei, sentei Veja essa bonda, não para Bate, bate, sarra, sarra, se olhar na minha cara Olhei, sentei, toma Tchau